Aperta, caiu aí Diogo, aí Diogo, aí Diogo, aí Diogo, aí Diogo, atrás, atrás, ó as costas, ó as costas Lucas Aí Diogo, pegou aí, pegou, pegou, valeu, vai, 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 dois Caio, junta Caio Vai Luquinha, vai Luquinha, Diogo, olha o rebote lá Ô Luquinha, capricha Luquinha, por cima da barreira Se concentra, se concentra Vai pra área Caio, vai pra área Caio Vai pra área Caio, vai pra área Valeu Lucas, valeu Lucas Valeu, valeu Lucas, para aí Vai buscar Diogo, vai receber Para aí Lucas, para aí, para aí, a sobra A sobra Vai pra dentro da área Diogo Diogo, ô Diogo, no meio da área Aí, aí, aí Vai, vai Caio Eita Chama em volta Vitor, olha a bola Aí Diogo, vai cair aí, vai cair aí Tira Vitor Boa Vitor, domina Pedro, pica na bola Pedro Vai embora, vai embora, Gabriel Bora Diogo, vai Diogo Tira Tira Lucas Bora, vai Lucas, bora Lucas Tira Lucas Segura Volte Diogo, vai ajudar Bora, bora Bora Caio, pra frente Caio Chuta Lucas, você Lucas Não tem um atacante Chuta Lucas Vai, vai Agora Resolve esse negócio aí Agora, vai, passou dele Bora Caio, ganha esse agora Bora Pedro Tira o pedinho Vai Pedro Vai Pedro Vai Diogo, Diogo Ô Diogo Pra frente Pedro Sobe Pedro Lá pra pensar Pedro Diogo Lá na área, lá dentro Agora é a sua Diogo Vai Diogo Tudo Lucas Vai Caio Vai Caio Calma, lateral Nossa Vai daqui Pra frente Vai na frente Caio Vai pra frente Vai gol Caio Vai, gol mesmo Vai Caio Vai Caio Vai Caio Toca Caio Diogo no meio da área Vem adiantando Vem adiantando Vem adiantando Olha Caio Aí Diogo, pega Pega Diogo Aperta, aperta Saiu, saiu Ó a volta Fica na frente aí Diogo Na frente da bola Aperta, aperta Vai Caio Vai Caio Vai Caio Vai É você Diogo Ó Diogo Capricha Tirando do goleiro Embaixo, embaixo Bate embaixo Aê, que tirou demais Tá bom Valeu Ó, volta Voltava a marcar Nossa Isso, bora, bora Bora Pedro Bora, vem Pedro Tudo Vai Vitinho De novo Pedro Vai Pedro Vitor Tira, tira Vai Bora Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Vai Lucas Diogo Olha o jogo Esquece a mulher Fê lá fora Olha o jogo Vai Douglas Deita a área Deita a área Achei que você se machucou Hein